A Hendrix chegou no bebop lá da Rua Moraes, eu acho que em 1990. Eu escolhi a Hendrix porque anos antes eu tinha trabalhado com duas em McÂngela. E eles tinham uma em McÂngela que foi onde eu aprendi a pilotar mesmo uma mesa de verdade. E aí foi muito fácil, ela é maior, ela é muito mais recurso do que as Ângelas. Foi uma alegria, eu fiz muito rock'n'roll aqui, bateu numa época que a Warner fez um pequeno selo, que era o selo Banguela dos Titãs junto com o Carlos Eduardo Miranda. Então veio uma leva de rock'n'roll gigantesca, metade dos anos 90 até 2000 foi muito rock'n'roll, mas também foi muito pagode, enfim, foi divertido, foi muito bom. Deixou saudade.